Você que é de Coronel Fabriciano, gosta de flores? É que domingo é o último dia de exposição da Expo Flores na Praça da Estação, na região central. São mais de 200 espécies encantando os visitantes. Elas são delicadas, agressivas e exóticas. São tantas que fica até difícil de eleger a mais bela. Dá vontade de levar tudo, né? De tão bom que é, é muito bem organizado. Você já escolheu a sua? Ainda não. A Décima Expo Flor está na Praça da Estação, no centro de Coronel Fabriciano, e vai até este domingo. São mais de 200 espécies de plantas e flores ornamentais. A planta carnívora, que se alimenta de insetos, é uma das mais exóticas da exposição. Tem também as mais raras, como a Antúrion roxo. São tantas variedades que fica até difícil escolher qual levar. A Neucina queria comprar todas, Mas hoje, preferiu variar o jardim da casa dela com a begônia. Eu já tenho algumas qualidades de begônia, mas não tenho dessas aqui. Aí estou levando a begônia. Essa daí, por que a senhora escolheu essa qualidade? Eu gosto dessa bem colorida. Eu gosto de planta, talvez, sem flores, só folha, mas colorida, que seja bem colorida, vistosa. A novidade este ano é a orquídea vanda. Elas sobrevivem assim, suspensas e com as raízes expostas. Para tratar da planta, basta apenas uma borrifada de água por dia. Elas florescem uma vez por ano e as flores duram bastante tempo. Segundo os organizadores, para o mercado de flores não há crise. Ao contrário, tem crescimento. Para as pessoas que estão aqui na cidade, presentear com flores é uma alegria. As pessoas gostam muito. A gente sente que as pessoas têm um prazer, não só da comercialização em si, mas o fato de vir aqui, de a gente conversar sobre espécies de plantas, sobre o cuidado que a gente tem, sobre a AN também, que tem um cuidado com os mananciais de água aqui na região, tanto em Santana do Paraíso, quanto em Jogaraçu, onde ficam as nossas sedes. Então, essa troca de experiência sobre ecologia é muito benéfica para todo mundo. O convite está feito. Expo Flores em Coronel Fabriciano, na Praça da Estação, no centro da cidade. Obrigado, gente. Obrigado.